Dois colegas de trabalho entraram em uma discussão e um deles acabou dando alguns golpes de faca no outro. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a imagem mostrando, colega de trabalho. Olha lá, começou a discutir e um com a faca na mão. Olha, olha. Meu Deus do céu. Olha lá, olha a confusão. Um capacete, um com capacete e outro com a faca. O caso foi registrado por um circuito de segurança, como a gente acompanha aí na imagem, né? Isso aconteceu na cidade de Caratinga. Meu Deus do céu. A sargento Josilaine Oliveira, ela estava atendendo a socorrência e vai contar detalhes pra gente aqui. Põe ela pra falar, D.S. Deslocamos até a rua deputada Eno Moreira e ali já na metade da deputada Eno Moreira o tânsito já estava bem parado, estava interditado devido à briga. Aí o meu motorista ficou na viatura e eu consegui correr até o local e isso ainda estava correndo a briga e consegui fazer a prisão aí do autor. Segundo a versão de um, dos envolvidos da ocorrência, eles trabalham no mesmo lugar. Parece que um deles chamou pra poder conversar e nesse momento um dos autores teria desferido facadas contra o outro. Parece, né? A gente está apurando ainda, que provavelmente é alguma confusão relacionada a trabalho mesmo, né? Cliente, esse tipo de coisa. A vítima, né? Que foi lesionada aí com facadas, ela se encontra, ela está bem, está estável, está recebendo atendimento, a estrutura. O outro envolvido também, como ele é o outro autor, também vai ser autor, né? De agressão ou lesão corporal. A gente vai decidir ainda, né? Essa ocorrência. Ele também teve algumas lesões, né? Devido ao capacete que o outro, que a vítima tentou utilizar pra poder se desviar dos golpes. Então ele também está bem, fez o raio-x, ele está liberado e a gente vem caminhando pra delegacia. E a gente está esperando o outro envolvido também ser liberado. E a minha pergunta é, como é que eles vão fazer pra trabalhar depois, na hora que estiver alta? Os dois trabalham no mesmo setor? Que guerra, que confusão, gente. Já pensou, menino, vocês começarem a brigar aqui? Hã? Você, começa a brigar aqui, nós manda vocês tudo embora, rapaz, manda prender vocês. Tem isso aqui não, hein? Aqui é lugar de paz. Colega de trabalho brigando. Ah, pelo amor de Deus, gente.